SBR 365, Liga Cidade de Uberlândia, a Romaria, Patrocínio, Patos de Minas. Nós estamos no quilômetro 550. Um cidadão dirigindo uma caminhonete com outros dois ocupantes vinha sentir do Romaria. Ele perdeu a primeira entrada do posto. E quando ele tentou acessar o posto nesta segunda entrada, que inclusive seria contramão para ele, ele deu seta e entrou. Ele não percebia que atrás dele vinha uma carreta, também em alta velocidade. Foi neste momento que o acidente aconteceu. A carreta arrastou a caminhonete que foi parar lá na frente. Infelizmente, uma pessoa morreu na hora, outras duas ficaram gravemente feridas. Uma estava mais tranquila, foi levada pela ambulância aqui mesmo de Romaria para o Hospital de Clínicas da UF. A outra foi conduzida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, também para o Hospital de Clínicas da UF. Com o TCE grave, nós já até avisamos lá. E esse, infelizmente, já teve a vida aí perdida nesse acidente. Aqui a carreta também bastante danificada devido ao impacto desse acidente. À frente, você percebe, também sofreu muitas avarias. Mas, felizmente, o condutor da carreta, apesar do susto, não sofreu maiores ferimentos, não. Graças a Deus. Foi só um susto mesmo para mim. Descreve para a gente como é que aconteceu esse acidente. Ele estava vindo no mesmo sentido que eu. Ele entrou para o acostamento e parou. E eu estava vindo atrás. Aí ele não esperou eu passar. Eu estava em cima, ele pegou, acho que ele não me viu. Pegou, entrou. Freiei, segurei, segurei, tirei dele. Ele veio mais para cima e pegou ele cheio.